E pessoal, uma onça parda foi capturada pelas equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Ambiental numa chácara na zona urbana de Presidente Pitácio. Assustado, o animal se escondeu entre caixas de um galpão. Olha só a imagem, viu? A onça ameaçada de extinção precisou ser sedada e depois passou por uma avaliação médica. Ela foi solta no Parque Estadual do Rio do Peixe, entre Ouro Verde e Venceslau, no momento que ela deixa a caixa e vai em direção à natureza. Muito bonito mostrar essa imagem, né? Segundo a Polícia Ambiental, o animal é uma fêmea com idade em torno de um ano e meio.